Quem me acompanha há mais tempo sabe do quanto eu gosto do HD600. Como eu falei, é tipo chegar em casa. Utopia faz a mesma coisa. Só que no caso dele... Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do MindHeadFoom e eu ainda me lembro de quando a Focal entrou pra valer no mundo dos fones high-end. Eu já contei essa história antes aqui no canal, mas a parada é que a Focal é uma marca francesa de caixa de som extremamente renomada no meio profissional, residencial e automotivo. Mas em termos de fones de ouvido, ela tinha lá atrás, cara, só uma linha bem basicona com os fones mais simples, chamada Spirit, se eu não me engano. E eu me lembro, em 2016, quando a Focal veio com o Ilir e Utopia e o Tyo Hertzens do Inner Fidelity testou os dois e elogiou até não poder mais. Mas não só isso, se eu não me engano, Utopia foi considerado por ele na época como o melhor fone do mundo. Eu tive um Ilir e testei alguns outros focais, Clear, Clear MG e Batiz. Mas com Utopia, eu só tinha tido uma única experiência e muito breve. E ainda foi da versão antiga do Utopia, de 2016, né? Hoje já existe uma mais recente. Agora, graças ao Henrique da AudioTag, que é representante da Focal aqui no Brasil, eu estou justamente com a unidade do Utopia mais novo de 2022 para teste. É esse fone aqui. Eu vou deixar o link na descrição, caso você se interesse, tá? Para a AudioTag. Mas eu já te aviso, esse fone é caro. Bem caro. Lá fora ele custa 5 mil dólares. Então, estamos olhando para um fone que, com imposto e tudo mais, mas provavelmente vale mais do que a minha moto. Mas vamos lá. Vou falar para vocês o que eu achei desse fone aqui. Bom, já teve unboxing, tá? Que você consegue conferir aqui em cima. É uma bela experiência. É bastante luxuosa. Ele vem com essa case aqui, que tem um formato diferente, mas é legal, tá? Gostei bastante dela. E o fone em si é lindo. Lindo, tá? É uma estética igual a de todos os outros focais. O mesmo formato, né? As mesmas linhas gerais. Só nos detalhes que ele é diferente, tá? E isso tem seus pontos positivos e pontos negativos. O positivo é que eu acho os fones da Focal bem bonitos e bem resolvidos. E o Utopia, consequentemente, não é diferente. O negativo é justamente que não rola tanta diferenciação assim em relação a modelos bem mais simples e mais baratos da marca, né? É meio que mais do mesmo. Por exemplo, a maior parte, cara, do corpo do fone, essa parte, tipo, aqui, cara, ainda é de um plástico bem normalzão, assim, tá? Eu não acho que ele esteja no nível de um Maze, por exemplo, em termos de estética e construção. Mas não deixa de ser um ótimo fone, tá? Na construção e no acabamento. Só não é o que mais me chama atenção numa faixa de preço como essa. Agora, em conforto, é excelente. Ele não é um fone leve, mas eu acho que ele distribui muito bem o peso. E pra mim, fica bem confortável, assim. Não tanto quanto o fone com aquele sistema de elástico no arco, né? Como o Empyrean 2. Mas, assim, tá muito longe de incomodar. É um fone que eu achei bem bom em termos de conforto. Por último, o cabo. Olha só. Ele é melhor do que o antigo da Focal, certamente. Eu lembro que no E-Lear, cara, o cabo era um negócio gigantesco, assim, desnecessariamente longo, pesado. Nesse Utopia 2022, cara, esse foi solucionado. Eu até acho que é um cabo meio simples em termos de construção, tá? É tipo, sei lá, só um cabo revestido de plástico. Mas, ok. Eu só não curti muito esse conector aqui. Cara, eu não sei o nome dele, mas, assim, é tipo, eu olho isso e penso, pô, não tem nada errado com um conector P2. Eu acho que esses conectores assim, que tem, tipo, pô, a travinha, sabe? É uma complexidade meio de necessária. Aí fica, tipo, mais caro, mais difícil de trocar. Me parece que é o tipo da coisa meio que só pra complicar, entendeu? Porque, tipo, o fone é mais caro. E nem é como se isso trouxesse uma grande diferença de qualidade percebida. Pô, eu super trocaria esse conectorzinho aqui mirabolante por, tipo, sei lá, uma concha com outro material, mais sofisticado que plástico. Mas tô sendo chato, tá? Isso é só detalhe. Assim, como eu falei, no geral, não é um fone que eu acho bizarro em termos de estética, construção, conforto, né? Nesses aspectos, pô, eu acho o Empyrean 2 mais interessante. Mas o focal é muito bem resolvido. Agora, no som, meu amigo, é o seguinte, eu já testei muitos fones high-end, tá? Muitos fones superlativos. E por melhores que eles sejam, eu acho que nenhum me trouxe a sensação que o Sennheiser HD 600 me traz. Já falei muito sobre ele aqui no canal, mas o HD 600 pra mim ainda é uma referência em tonalidade. A melhor forma de explicar, pelo menos pra mim, é uma analogia que eu fiz no vídeo dele. O HD 600 pra mim é tipo chegar em casa. É aquela sensação de familiaridade, de naturalidade, assim, de conforto, sabe? É como se ele não tivesse som de nada. Entendeu? O HD 600 pra mim não tem som de nada. E tipo, esse é um fone velho já, tá? Tem muita coisa melhor em inúmeros aspectos. Eu já testei, cara, uma infinidade de fones superiores ao HD 600 em quase qualquer aspecto. Outro aspecto. Né? Porque tonalidade é mais complicada. Eu tô falando isso porque o Utopia é o primeiro fone que eu testo que faz a mesma coisa que o HD 600, tá? A melhor forma de escrever o Utopia pra mim é parece um HD 600 em que tudo, tudo é melhor. Muito melhor. Ele não tem som de nada pra mim, tá? E pode acreditar, esse é um elogio. Eu coloquei e foi tipo, ah tá, ok. É isso. Tipo, não tem nada necessariamente que salte aos ouvidos, que chame a atenção. É uma sonoridade familiar. Tipo, chegar em casa. Mas quanto mais você ouve, mais você se impressiona por isso. Vamos lá. Graves. Excepcionalmente naturais em termos de presença. Não são graves nem fortes e nem fracos, tá? A minha sensação é que são graves que estão exatamente onde eles deveriam estar. Eu lembro que no unboxing eu até achei mais leves, mas ouvindo mais, me acostumando mais, eu mudei de ideia. Eu sinto que são graves na medida. Lineares, equilibrados e por mais que a extensão não chegue exatamente no nível de um planar, né? Não é aquela extensão infinita, tá muito longe de fazer feio também. Ele desce bonito, chega nos registros mais baixos sem dificuldade. Em termos técnicos, são graves fantásticos também. Eles trazem muita textura, são extremamente definidos, sem se tornarem estéreis. Muito pelo contrário. São graves que, ao mesmo tempo, são muito precisos, são muito macios. Agora, o mais impressionante é o impacto aqui. Eu me lembro que essa característica foi muito enaltecida na época do lançamento do E.L.E.R. e do Utopia. São, assim, esses dois são fones com graves muito, mas muito físicos. Eles têm muito impacto, sabe? Tipo, é uma pancada que você sente mesmo. Parece que você, tipo, você sente um soquinho nos ouvidos, né? É que isso permanece, tá? E é sensacional, tá? Sensacional. Tipo, os solos de bateria, cara, ficam, ficam tates, ficam reais. Você pega uma Subs do Ash Song ou uma All for the Pocket do Alexander Flood. É um absurdo, cara. É um absurdo, assim. O bombo é uma porrada. Mas não é uma porrada, tipo, de grave exagerado. Não, é de puro impacto, entendeu? Parece que, tipo, é a excursão do falante. É um soco ali, entendeu? E essa é uma característica muito interessante. Muito. No final das contas, eu sinto que aqui você acaba tendo um desempenho nos graves que funciona para qualquer coisa, tá? Não teve absolutamente nada que me incomodou ou que ficou distante do que seria ideal. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É, né? Assim, pô, pode ter situações em que ah, uma outra pegada poderia funcionar bem, mas ele funciona bem. Nos médios, ele dá uma aula muito natural, cara. Muito. Posição impecável no espectro, tem uma frontalidade perfeita para mim. Traz tridimensionalidade, traz destaque, mas sem nenhum excesso. Timbres excepcionalmente naturais e realista. Cara, eu não tenho um ai para falar aqui, tá? Desses médios. Não tenho. Nos agudos é o seguinte, pelo que eu sei, a diferença entre utopia anterior e esse aqui mais recente é que ele tem, o 22, né? 2022, é um pouco mais quente enquanto o 2016 é um pouco mais frio e analítico. Eu imagino que isso tenha também a ver com os agudos, inclusive porque eu lembro, cara, que a utopia para algumas pessoas lá atrás era meio agudo demais e isso definitivamente não é o que eu ouço aqui. Pelo contrário, acho difícil alguém achar que esse fone tem agudo demais. Para mim, assim, os agudos dele tem aquela pegada que segue o restante do espectro, ou seja, presença absolutamente natural para os meus ouvidos. São agudos que complementam o restante do espectro. Eles não se destacam, eles fazem parte da apresentação, são um contorno, tá? Timbre excelente, definição fantástica, bela tridimensionalidade, aquela sensação de recorte, de velocidade. Você sabe o que eu sinto aqui? Olha só, vocês devem estar percebendo isso, porque eu estou sendo relativamente breve, mas a parada é que é difícil descrever esse fone por si só. Em termos de equilíbrio tonal, ele está tão dentro da minha percepção de neutralidade que é difícil falar dele, porque é como se não tivesse muita característica para te secar, entendeu? Tem pouco o que dizer. Já, já, eu vou fazer umas comparações com outros fones e aí eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Mas antes disso, sobre tecnicalidade, tá? Tecnicalidade. Porque assim, se em termos de equilíbrio tonal é difícil descrever esse fone, em tecnicalidades eu acho que é bem mais fácil. Ou não, bom, eu espero que fique fácil, tá? É o seguinte, vou fazer uma analogia aqui, pensa numa imagem, tá? Imagem. O equilíbrio tonal é como se fossem as cores, é aquilo que mais vai saltar os olhos, né? Se tiverem cores erradas, imediatamente você vai pegar, você vai olhar, pô, tá esquisita essa imagem. As tecnicalidades, pra mim, são como se fosse a resolução, a definição da imagem, a precisão dos contornos dos objetos, o quão detalhados eles são, o quanto você consegue distinguir os micro detalhes, a profundidade da imagem, enfim. Essa, pra mim, é a analogia perfeita pra explicar, tipo, tecnicalidades e equilíbrio tonal. Talvez você ou outra pessoa já tenha pensado dessa forma, mas eu nunca tinha feito essa conexão, né, com a imagem. Eu não sei se pra você vai fazer tanto sentido quanto fez pra mim, mas eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, nessa analogia, porque nunca tinha testado um fone que mostrasse isso com tanta clareza. E eu acho que o Utopia demonstra isso com muita clareza, porque o equilíbrio tonal dele é tão bom, mas tão bom, tão natural, que meio que essa própria relação do equilíbrio tonal com as tecnicalidades faz mais sentido pra mim. São meio que muito conectados, até mais do que o normal. Tipo, as cores deles são tão como a vida real, sem nenhuma característica que chame a atenção, tipo, sei lá, os agudos de um Lyric 2, os graves de um Aldez LCDX, a sedosidade de um ZMFVT, a organicidade de um Sennheiser H90, que enxergar as tecnicalidades quase que como só uma outra forma de olhar pra mesma coisa, ficou óbvio, né? Parece que ele pinta essa imagem ultra realista pra você e nada chama atenção. É tão familiar, tão natural, que você só olha e pensa, ok, beleza. Mas quanto mais você olha com atenção, mais você começa a ver os detalhes, os contornos, o recorte, a resolução, a transparência, né? Não tem nada gritando, tipo, tô aqui, olha pra mim. Mas tá tudo lá se você parar pra prestar atenção. Entendeu? É tipo isso que eu sinto, é como se fosse uma imagem com cores tão perfeitas que o resto, né, as tecnicalidades são óbvias. E você fala, pô, é, quanto mais você olha, mais você vê. A única coisa que não impressiona é a espacialidade, tá? É ruim? Não. Mas pelo preço, também não é das melhores. Tipo, não chega perto de um Sennheiser HD 800S, tá? É aquela sensação de que existe muita resolução, muito recorte, muita precisão no posicionamento dos sons, mas tá tudo meio perto. Vamos pras comparações agora, tá? E a coisa vai ficar boa porque tem uns negócios sinistros pra avaliação aqui também. primeiro versus Sennheiser HD 800S. Esse aqui é o rei justamente da espacialidade. Nesse aspecto, Utopia não consegue competir. Não consegue, tá? Ele projeta um espaço que pode até ser tão preciso quanto em termos de posicionamento, mas é muito menos expansivo e muito menos holográfico e tridimensional, tá? Isso aí não tem jeito. HD 800S é rei. Por outro lado, em termos de equilíbrio tonal, aí, meu irmão, não tem nem graça, tá? O focal pros meus ouvidos é muito, mas muito melhor, tá? Muito mais próximo da minha visão de neutralidade. O HD 800S em comparação é magro, nebuloso e estridente ao mesmo tempo. Sério, é isso que o focal faz ele soar. Versus Maze Empyrean 2. Aqui é o seguinte, se o HD 800S é um fone mais estéreo, o Empyrean 2 é o contrário. Ainda é um fone que eu considero muito natural, mas ele é mais envolvente, tá? Ele tem um pouco mais de atividade nos graves, um pouco mais nos agudos também. Em geral, pra mim, ele é ligeiramente menos técnico que o focal, mas ele traz a pegada mais musical, tá? É mais sedutor, mas menos preciso. É meio que assim que eu enxergo os dois. E agora, vocês já viram provavelmente no unboxing semana passada, versus Stax SR X9000. Observação, eu ainda tô ouvindo ele com o Energizer mais fraco, que é o 252S, então, eu não sei o quanto que ele tá limitando o desempenho do fone, então, assim, considerem que eu tô falando do X9000, talvez um pouco fora das circunstâncias ideais. Mas, enfim, ainda é um X9000. Bom, se o Empyrean vai pra um caminho mais fechado, o Stax faz o oposto, inclusive numa proporção parecida. É um tico mais frio, um tico mais analítico, não tanto quanto o SR009S, tá? Das Stax. Mas ele vai um pouco mais pra esse lado comparado com o Utopia. Tem graves um pouco mais tímidos, agudos um pouco mais presentes, é uma apresentação mais leve em geral. Muito mais bem acertada que o HD800S em termos de tonalidade, tá? Mas é isso, ele é um pouco mais frio de uma forma melhor. Em tecnicalidade, como resolução, arejamento e detalhamento, o Stax me parece superior. Já a espacialidade, por incrível que pareça, o Utopia saiu na frente pros meus ouvidos. Pra fechar, o Utopia é magnífico. Realmente magnífico, sem sombra de dúvidas, um dos melhores fones que eu já ouvi na minha vida, tá? Tranquilamente. Eu acho que a melhor forma de colocar é a seguinte, quem me acompanha há mais tempo, como eu falei aqui, sabe do quanto eu gosto do HD600, né? Por mais que, principalmente hoje em dia, ele tem as suas severas limitações, mesmo comparado a modelos mais baratos, a tonalidade dele ainda é absurda, isso não mudou, isso nunca vai mudar. Como eu falei, é tipo chegar em casa. Utopia faz a mesma coisa, só que no caso dele, não é chegar na minha casa atual, e sim na casa que eu teria se eu ganhasse na Mega Sena. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí